Boa noite pessoal, que tal aproveitar mais um joguinho grátis lá na Epic Games? Tá aqui ó, Rocket League, entre na sua Epic Games, quem não tem a conta, crie já e aproveite. Vem aqui ó, Rocket League, já aparece um videozinho aqui do jogo, desce aqui, clique em obter, vai carregar a página, ó, carregando o pedido, se quiser marcar para compartilhar com a desenvolvedora do jogo seus dados, pode, eu não marco, vem fazer pedido e muito obrigado, vocês receberão um e-mail informando que você ganhou o jogo, tá aqui, eu já tenho até um cupom disponível aqui de 40 reais, que eu ainda não utilizei, aqui pronto para instalar, pode instalar agora, ou ver na biblioteca, vamos colocar aqui para ver na biblioteca, e aqui, seus jogos né, todos reconhecidos aqui, a Epic tem um probleminha para poder reconhecer jogos já instalados, dá um trabalhinho para fazer, igual era lá na Orange, mas dá para ir, eu tenho alguns jogos instalados, outros eu tenho que reconhecer, depois farei até uma live com vocês, mostrando o Crysis Remaster, que eu não gostei muito, mas, mostrarei assim mesmo para vocês, beleza? Fica a dica, aproveite aí mais um joguinho, para poder curtir com os amigos. Fica a dica, aproveite aí,